Música A Associação Sociocultural e Esportiva do Alto da Mangueira realizou entre 14 de março a 16 de abril o primeiro campeonato de futsal feminino da AssociaMã. A competição contou com seis equipes de bairros diferentes que durante quase 30 dias passaram por várias etapas eliminatórias nos jogos. A grande final aconteceu no ginásio poliesportivo do Cade e foi abrilhantada pelas duas equipes finalistas, Mancha Verde e Trio Angels. Um jogo de garra e determinação. Duas grandes equipes em busca da vitória, mas foi o Trio Angels que levou a melhor marcando um placar de 4 a 3 contra a equipe Mancha Verde. A final do campeonato foi acompanhada por um público de quase mil pessoas. A competição teve o apoio do ex-vereador de Maracanau, Macedo Marques. Para ele, competições desportistas são fundamentais para o desenvolvimento social, além de oportunizar o lazer aos jovens do município. Vocês, vocês, os quatro times, vocês são vencedores. Só estar aqui, saiu a vitória. Para Maracanau, que é tão difícil a vez, para o nosso feminino, né? Então, acredito que esse aqui vai ter as formas. Obrigada! Aplausos